Gabriel vai voltar com a gente, o Gabriel tá com um caso pessoal, tem imagens desse caso? Tem imagens? Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. Coloca no início, eu quero alto o áudio. A gente vai mostrar que as coisas são diferentes. A polícia conseguiu desarticular um tribunal do crime. Gabriel Almeida com todos os detalhes desse caso. Pois é, Branquinho, a gente imagina e ouve muito falar que existe o tribunal do crime em capitais, como Rio de Janeiro, São Paulo, onde estão ali o comando de muitas facções criminosas. Mas aqui em Goiânia também tinha o tribunal do crime. A polícia conseguiu prender um homem que seria o responsável por comandar aqui o tribunal do crime em Goiânia. Esse homem tem 26 anos e ele foi preso ontem por policiais aqui do 30º Batalhão. Eu vou conversar aqui agora com o tenente Marcelo Weiner, porque eu queria saber primeiro, tenente, como é que vocês conseguiram chegar até esse homem? Boa noite. Boa noite. O 30º Batalhão recebeu uma denúncia de que um homem, um indivíduo assim, traficante, estaria praticando grave violência contra os usuários que com ele adquiriam drogas. Aí, de posto das informações, características, as equipes saíram de pronto no encalço do mesmo, conseguindo localizá-lo, fazer a abordagem e, na hora da abordagem, foi localizado vários papelotes de maconha. Aí, depois, posteriormente, deslocamos a residência do mesmo e encontramos também várias porções de cocaína. Então, além de ser traficante, ele era o comandante, ele coordenava esse tribunal do crime aqui para aquelas pessoas que compravam a cocaína, a maconha e não pagavam. Sim, eles usam muito esses artifícios da violência para justamente coibir, para poder ter menos prejuízos. Eles aproveitam da fragilidade do usuário, que está no desespero de alimentar seu vício, e cometem esses crimes de tortura, de ameaças, até mesmo contra a família dos usuários. E aí, essas porções de maconha, de cocaína, foram apreendidas tanto com ele e tanto na casa em que esse homem morava? Sim, estava na posse dele e também armazenados na casa dele. E era um jovem, tinha apenas 26 anos, toda uma vida pela frente, poderia estar trabalhando, conquistando ali o seu dinheiro? Com certeza, esse é um problema que nós temos aí, hoje é sobre isso aí, né? Os jovens estão iniciando muito cedo no crime aí, mas estamos aqui prontos no combate para poder fazer o possível, para coibir essas situações e dar segurança para a população goiana. Tenente, agora a polícia tenta identificar outras pessoas, né? Ele era traficante ali, o patrulhamento continua? Com certeza, essa situação não finalizou com a prisão dele. Dirigências vão ser lançadas e vamos correr atrás para poder coibir essa situação aqui na região. Obrigado, senhor, pelas informações. Mais uma vez, boa noite. Pois é, Branquinho, como eu disse inicialmente, a gente nem imagina que aqui em Goiânia, aqui em Goiás, tenha então o tribunal do crime. A gente pensava que isso acontecia lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, onde existe, então, o comando dessas facções criminosas. O pessoal vai lá, compra ali a maconha, a porção de cocaína, de crack, não consegue pagar porque aí fica viciado, não trabalha, não paga e aí acaba, então, sendo submetido a essas situações. Esse vídeo, que inclusive foi enviado para a gente pela polícia militar, da vítima sendo torturada, é realmente impressionante. O criminoso ali usa um pedaço de madeira e bate ali várias vezes na mão desse homem porque ele não teria, então, pagado alguns traficantes aqui de Goiânia. Eu volto com você, Branquinho. Não, Gabriel, isso aí já tem espalhado aqui há muito tempo, né? Só aqui na capital, não. É na grande Goiânia, é no interior. Esses dias para trás, mesmo a polícia civil lá em Trindade prendeu os caras que estavam no tribunal do crime, lá na região ali do Vida Nova, em Trindade. Inclusive, vou te trazer, meu amigo, essa galera aí comanda a coisa de dentro do presídio e é em qualquer presídio do Brasil. Aqui na região metropolitana mesmo, várias cidades, eles brigam aí pelo território. Hoje mesmo lá no Forte Vila, provavelmente, aquele homem que tinha várias passagens, que foi morto lá, a polícia está atrás dos suspeitos. Provavelmente foi disputa entre facções e eles têm essa questão aí do tribunal do crime mesmo. Eles têm a legislação deles, é um estado paralelo, uma coisa absurda. E só não avança mais aqui por conta das nossas forças policiais. E é por isso que tem que se dar condições para a nossa polícia trabalhar, nossas polícias, para que permaneça assim e esse pessoal não domine aqui, como a gente vê que é em outros estados. Valeu, Gabriel. Muito obrigado. Agradeço aí as equipes policiais.